Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Mundo Católico Romano. É com uma alegria que recebo você aqui para mais este vídeo. Olha, de antemão, penso que você se inscreva aqui no nosso canal, também compartilhe nas suas redes sociais este nosso vídeo. Não esqueça também de apertar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Hoje tem um assunto extremamente importante, né? Existe aí um mito que rola por aí que Martim Lutero, o grande deformador, é assim que eu chamo, né? O grande deformador da fé apostólica, da fé cristã, da fé católica, né? E existe esse mito que ele amou a Sagrada Escritura, que ele era um cara extremamente apaixonado pelas Sagradas Escrituras, né? E que muitos ainda pensam que Martim Lutero foi quem deu a Bíblia, que colocou a Bíblia no mundo do povo. Tudo isso não passa de propaganda, né? Do protestantismo. E vou mostrar para vocês neste vídeo o que realmente ele fez, né? O que realmente Martim Lutero fez foi tentar destruir a Sagrada Escritura. Pois bem, o que Martim Lutero fez foi tentar destruir as Sagradas Escrituras. Por que eu digo isso? Por que eu afirmo que o que ele fez realmente foi tentar destruir as Sagradas Escrituras? Para começar, pelo Antigo Testamento, o sujeito, Martim Lutero, vai rejeitar sete livros da Sagrada Escritura. Alguns fragmentos de Daniel, alguns fragmentos de Esté. Por exemplo, rejeitou o livro de Tobias, rejeitou o livro de Baruque, rejeitou o livro de Judite, Sabedoria, Eclesiástico, I e II Maccabius. Alguns fragmentos de Daniel, alguns fragmentos de Esté. Com que razão, com que autoridade ele faz isso, né? O que Martim Lutero faz? Martim Lutero vai rejeitar o ensinamento da Igreja, vai rejeitar a tradição apostólica, vai rejeitar os concílios que definiram todos os 73 livros da Sagrada Escritura. Claro que houve grandes conflitos para que nós pudéssemos ter esses 73 livros na nossa Sagrada Escritura, na chamada coleção Bíblia, né? Então, Martim Lutero vai optar por autoridade judaica, sínodos fariseus, sínodos judaicos, de rabinos descendentes daqueles fariseus que condenaram Jesus à morte, remanescentes daquela escola que entregou Jesus à morte, e rejeita toda a autoridade da Igreja Católica, toda a autoridade dos ensinos da Igreja. Inclusive, a autoridade do Colégio Apostólico, que a Igreja, quando vai definir o seu cano, claro, ela se baseia em toda uma tradição que vem dos apóstolos, dos pais apostólicos, aqueles que conviveram com os apóstolos, né? Claro que demorou ali até o século IV, entrando já para o século V, para que se definíssemos, né? Esses 73 livros. O que Martim Lutero faz? Vai rejeitar os deutrocanônicos, né? Chamados de deutrocanônicos, aqueles de segunda lista. Livros discutidos com relação ao Antigo Testamento, né? Mas nós iremos tratar esse assunto dos deutrocanônicos em outro vídeo. Eu quero tratar nesse vídeo também, que muitos não sabem, que Martim Lutero não rejeitou somente os deutrocanônicos do Antigo Testamento, mas rejeitou também livros do Novo Testamento. Isso mesmo que você ouviu, ele rejeitou livros também do Novo Testamento, né? O que Martim Lutero faz? É bem verdade, nós não vamos fugir aqui da verdade, nós vamos falar a verdade aqui no nosso vídeo. É bem verdade que ele traduziu todos os livros, né? Para a sua versão alemã. Mas rejeitou alguns livros, né? E qual foi esses livros do Novo Testamento que Martim Lutero rejeitou e quais as razões de rejeitar esses livros? Martim Lutero rejeitou alguns livros, né? Que de fato foram livros que houve grandes disputas na Antiguidade, mas rejeitou livros por conveniência. Porque alguns livros desses iam contra a sua própria doutrina, sobretudo a sua doutrina da sola fide, né? Somente pela fé. Por exemplo, o livro de São Tiago, o livro do apóstolo Tiago, ele vai rejeitar e vai considerar como carta de palha, como livro de segunda categoria, como um livro totalmente não inspirado, não canônico. Então ele vai rejeitar o livro de São Tiago, como já falei, o livro dos Hebreus, o livro de São Judas e o livro também do Apocalipse, né? Então o Martim Lutero, que muitos aí devoltam como um grande reformador, que nós chamamos de deformador, tentou destruir a Sagrada Escritura, rejeitando os sete livros deutero-canônicos do Antigo Testamento, como também esses livros aqui, que, claro, foram alvo de grandes disputas lá na Antiguidade, lá no início da Igreja, mas que a Igreja os considerou como canônicos. Inclusive, está na Bíblia protestante hoje, né? Os protestantes voltaram atrás e incluíram esses livros no seu cano. Por isso eles fazem parte do cano dos protestantes também. Por exemplo, o livro de São Tiago, quando o Martim Lutero vai rejeitar, é com uma razão muito simples, né? Qual é a razão que ele vai rejeitar o livro de Tiago? Porque o livro de São Tiago refutava e refuta a ideia errada, errônea, de Martim Lutero da sola fide, né? Somente pela fé. Então, como ele não quer se adequar à verdade, como ele não quer abraçar a verdade católica, e esse livro vai contra o seu princípio da sua heresia sola fide, ele vai simplesmente rejeitar esse livro. Da mesma forma também como ele rejeitou os livros deutero-canônicos. Por exemplo, quando ele não aceita a intercessão dos santos, né? E está presente isso no livro de Macabeus, por exemplo, segundo Macabeus, quando ele vai à oração pelos mortos, que está no livro da sabedoria, Macabeus, enfim, Tobias, ao invés do sujeito se converter à fé, reconhecer o seu grande erro teológico, o que ele faz? Vai rejeitar esses livros, vai colocar esses livros como não autoritários. Então, a grande autoridade para Martim Lutero é ele mesmo. Ele se considerou a grande autoridade. Rejeitou a autoridade constituída por Deus, constituída por Cristo, que é o magistério da igreja, que é o colégio apostólico. Nós temos que entender isso. Quando Jesus Cristo sobe aos céus, ou melhor, antes de subir aos céus, ele deixa uma autoridade. Ele dá autoridade aos seus apóstolos. Por isso ele vai dizer, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E de pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho, anunciai, batizai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias. E Jesus Cristo, quando fala isso para os seus apóstolos, ele continua presente e vivo na sua igreja. Então, Cristo não está falando somente com os onze apóstolos. Ele estaria conosco todos os dias, justamente com o seu magistério conduzindo a igreja. Ele tem a cabeça e seu Espírito Santo, que é a alma da igreja, a vida da igreja, que move a igreja e que leva a igreja ao conhecimento da verdade. É compreender toda a verdade católica. Então, Jesus Cristo está presente com os apóstolos até o final dos tempos. Mas os apóstolos não estão aqui até o final dos tempos. Cristo estaria. Ele disse que estaria convosco todos os dias. Mas os apóstolos não estão aqui. Os apóstolos também morreram. Só que os apóstolos morreram, mas deixaram sucessores. E aqui nós compreendemos a fala de Jesus, do nosso Senhor e Mestre. Esse estarei convosco é justamente estar com aqueles que foram sucessores dos apóstolos. E esses apóstolos continuaram. Só basta a gente ver lá dos apóstolos a eleição de Matias, que substituiu Judas. Enfim, e assim a igreja continua na história. Pois é. Mas não foi somente Martim Lutero que rejeitou os livros da Sagrada Escritura. Não foi somente Martim Lutero reformador, reformador, e rejeitou livros do Novo Testamento. Por exemplo, também Zunívo, outro reformador da fé cristã, ele também rejeitou. Ele não podia... Ele rejeitou o Apocalipse como um livro inspirado. Ele dizia que o Apocalipse não poderia ser um livro bíblico. E alguns seguidores de Lutero, eles não somente consideraram esses livros de segunda, menos autoritativos, de segunda categoria, como realmente excluíram, excluíram esses livros da Sagrada Escritura. São seguidores de Lutero, excluíram Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse. Então, os seguidores de Lutero, discípulos de Lutero, excluíram não somente Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse, mas foram muito mais longe do que o seu mestre, rejeitando os três deuterocanônicos. Porque, se você não sabe, mas fique sabendo a partir de hoje, que também no Novo Testamento existem os chamados deuterocanônicos. Eles rejeitaram 2 Pedro, 2 e 3 João. E a tendência dos teólogos luteranos, dos sucessores de Lutero, foi rejeitar esses livros, ou então, no mínimo, classificá-los como escritos duvidosos, ou pelo menos menos autoritativos, inferiores. Isso se estendeu até o século XVII. Então, para você, protestante aqui do Brasil, que acha que Martinho Lutero, de fato, tinha um grande amor pela Sagrada Escritura, saiba que o que ele tentou fazer foi destruir a Sagrada Escritura. Não somente o Antigo Testamento, como os protestantes aceitaram, a rejeição de Lutero com relação aos deuterocanônicos, mas também aos livros do Novo Testamento, como já citamos. Então, se vocês, protestantes, dependessem somente da autoridade de Martinho Lutero, vocês teriam hoje uma Bíblia totalmente mutilada, como já tem, com relação ao Antigo Testamento. O Novo Testamento, também, dos protestantes, seria mutilado, porque faltaria todos esses livros que já citamos aqui. Mas, existem também os calvinistas. Os calvinistas e anglicanos, também, eles aceitaram todos os 27 livros do Novo Testamento, como a Igreja Católica definiu nos seus concílios. E aí ficou mais difícil para os luteranos manterem, os seguidores de Lutero, manter a sua Bíblia, o seu Novo Testamento, faltando todos esses livros. Então, somente em 1700, por volta de 1700, que todos os protestantes aceitaram os 27 livros do Novo Testamento. Porque, se dependessem de Lutero, dos seus seguidores, não teriam, vocês, protestantes, vocês chamados evangélicos, aqui no Brasil, não teriam a Bíblia, o Novo Testamento, com os 27 livros. Então, só a partir de 1700, que todos os protestantes receberam e aceitaram os 27 livros da Igreja Católica. Os 27 livros do Novo Testamento, que foi definido pela Igreja Católica e seus concílios. A única diferença que existe hoje no Novo Testamento com relação católicos e protestantes está na ordem. Hebreus vindo com Tiago, Judas e Apocalipse no final. Hebreus, por exemplo, não é incluído junto com os escritos paulinos. E Tiago e Judas não são classificados como epístolas católicas. Essa é a única diferença. Então, meus amigos, para finalizar, volto a dizer, se dependêssemos de Lutero, se os protestantes dependessem de Martinho Lutero, do seu fundador e de muitos outros, não teriam nem mesmo o Novo Testamento completo como eles têm hoje. Foi instaurado a verdadeira Babel pelos primeiros reformadores. Nem nos livros do Novo Testamento, nem no catálogo do Novo Testamento não existia acordo. Graças à autoridade da Igreja, nós temos os 27 como inspirados. Porque, de fato, Cristo não deixou um livro, Cristo deixou a Igreja. Cristo deixou a Igreja. E essa Igreja, essa sua Igreja apostólica, ela continua na história, viva, presente. E essa Igreja nos diz que isto é a Palavra de Deus. Por isso, Santo Agostinho, pai da Igreja, dizia que eu só acredito na Bíblia, eu creio nos Evangelhos porque a Igreja manda eu crer nos Evangelhos. Porque a Igreja diz que isto é o Evangelho, isto é a Palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo dizia que a Igreja é a coluna e sustentável da verdade. A Igreja sustentou essa verdade e muitos protestantes tiveram que se render a essa verdade. Alguns morreram no erro, rejeitando, assim, muitos livros do Novo Testamento. Fique na paz, no Senhor Jesus Cristo. No próximo vídeo, nós iremos falar sobre os deuterocanônicos do Antigo Testamento. Qual a diferença que existe? Por que Martinho Lutero rejeitou o erro de Martinho Lutero ter rejeitado esses 207 livros? O que é o Antigo Testamento? O que é o Antigo Testamento? É o Antigo Testamento? É o Antigo Testamento?